Tá choca, mano. Não, mas ela tá batendo. Nossa, a gente força, troca de ponta até a nossa pegar ela, mano. Tá choca. Olha aí, ó. Já, amigo. Quinta-feira. Agora tá no colete. Coletão. Uma pardinha. A égua tá muito coletada, mano. É. Sota, minha filha, ela. Isso. Uma pardinha a cada andara. Seu golpe secreto, reedição divina. 16 de julho de 2019. Manelis, arrocha. Agora é a tua vez. A gente vai pegar o mesmo. 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 Tchau.